Só hoje eu desisti de nós mil vezes E te odiei por mil razões diferentes E aí você sorriu E já era Me convenci que era impossível E que eu amar demais representava perigo E aí você me olhou E já era Já era de se esperar, não é? Quem já sofreu por amor desconfia da flor Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente, da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Antes da gente, da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você O seu cheiro já seria o bastante Pra me fazer repensar no que eu disse antes Eu finjo não querer Eu finjo não querer Mas já é A vida sempre coloca a gente em perigo E você com certeza é o meu preferido É só um toque seu Já era de se esperar, não é? Quem se faz de forte costuma ter medo da dor Mas olha que loucura, né? E os meus olhos mudaram de cor Antes da gente, da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí Mas quando eu falo de amor por aí Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Então eu falo de amor por aí Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas já o putão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez